Oi maravilhosa e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Estou maravilhosamente e eu trago hoje, não uma, mas duas dicas de como você ter o seu esmalte rose gold, duas tonalidades. E você vai precisar de alguns esmaltes e um vasilhame seco e vazio. Olha só, primeiro eu vou usar esse prateado e nós vamos colocar uma quantidade apenas no vasilhame, tá? Depois você vai colocar esse dourado, olha que lindo, sempre em pequenas quantidades de cada um. Por último você vai usar esse rosa neon, tem que ser neon, tá bom gente? E aí você vai dar batidinhas na palma da mão até misturar bem. A segunda dica nós vamos usar os mesmos esmaltes. O que vai fazer a diferença um do outro é simplesmente a quantidade de um para o outro, tá? Então esse aqui de repente eu posso colocar um pouquinho mais de prata do que o outro, o outro eu coloquei um pouco mais de dourado. E nesse aqui eu coloquei um esmalte rosa um pouco mais escuro, além do rosa neon. E também coloquei um pouquinho de branco, tá? Todos são cremosos, tá gente? E tá aí o resultado, olha que lindo! Vou mostrar na minhas unhas e eu volto já já. Se você gostou já deixa seu like, compartilha com seus amigos e não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha o resultado, que lindo, gente! Se você fizer, me fala, porque eu quero ver como que ficou, tá bom? Vai que você consegue uma tonalidade diferente, porque dá pra fazer, tá gente? Então ó, curte de você, fica bem, eu não esquece, eu amo você, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri